É ele mesmo, o apocalíptico Vamos falar em libras? Let's go, baby! Eu tava de bobeira em casa, sem fazer nada Chamei a muda pra nó dar uma trepada Tava de bobeira em casa, sem fazer nada Chamei a muda pra nó dar uma trepada O povo tava na muda, ela dizia 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 De sainha tatuada, dei minha ideia calada Arrastei pro cantinho, peguei o pretinho Tu gamou na muda errada Tu gamou na muda errada É o que amiga? E tu não era muda? Tu botava na muda e ela dizia 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 To dav studio Ai 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 Legenda por Sônia Ruberti